Os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente está aqui no informativo do Santander Santander Unique, vai pontuar 5.4 pontos por dólar O Santander Unique é oferecido nas versões Visa Infinity e Mastercard Black Ele é uma espécie de patinho feio do Santander Pois todos os clientes têm interesses no Santander Unilemitende Que é consideravelmente superior Entretanto, eu acho que vale a pena ter o Unique na sua carteira Ainda que seja para pedir um upgrade futuramente Para o dia a dia, o Unique é realmente um cartão simples Mas você consegue solicitar ele em campanhas sem cobrança de anuidade por um ano Uma vez aprovado, você não precisa usá-lo A estratégia é deixá-lo esperando a promoção bater o ganho A sua pontuação é de 2 pontos por dólar gasto O que eu considero ruim Entretanto, durante a promoção bater o ganho Ele pontua 5.4 pontos por dólar gasto E isso mesmo, a pontuação fica excelente Ao escolher a meta mais alta A pontuação dele fica maior do que a do BRB Luxe Visa Infinite Que pontua 5 pontos por dólar gastos Em 2023, a promoção aconteceu até o momento Nos meses de abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro Ou seja, durante 6 meses do ano Você consegue ter uma excelente pontuação com o Unique É possível o upgrade para o Santander Unlimited? Sim, mas depende da sua renda E do relacionamento oficialmente A renda para o Unlimited é 30 mil reais Mas, quer dizer, o salário que você tem que ter de 30 mil reais Há casos em que o gerente pode conseguir a aprovação com a renda a partir de 20 mil No mesmo No meu caso Eu comecei com o Unique E depois consegui o upgrade para o Unlimited Que é o rapaz do blog A pontuação dele fica muito boa Realmente não bateu, ganhou É isso aí, gente Vida é informativo Eu tenho parceria com o PagSeguro Eu ganhei também O meu dinheiro entrou ontem Meu dinheiro está lá já na minha fatura Para descontar Quando eu for pagar a fatura Do Bateu Ganhou É muito legal Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser Esse dinheiro que eu estou falando É o dinheiro do Bateu Ganhou Porque todo ano eu aviso a vocês Eu jogo também Escolho minhas metas E meu dinheiro eu sempre boto na fatura Para descontar na minha fatura O meu está lá na minha fatura Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro É só acessar os links que eu deixo no canal E executar essa compra e ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Moderninha X também Eu deixo o link do Mercado PagPoint Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que viu os vídeos Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal Vamos em frente Coisas vão acontecendo Um grande abraço a vocês E vamos em frente Que coisas vão acontecendo Veja os comerciais Para ajudar o canal E se inscreva no canal Um grande abraço a todo mundo E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal